Meu nome é Tom Crivellaro, DRT 9457, já fiz muito teatro, cinema, televisão, publicidade, mas gosto mesmo é do cinema. Fiz 51 filmes, dentre esses 26 vilões. O último está na Netflix, foi top 10 durante um mês, que é o Flops. Fiz também o Vai Que Dá Certo 2, do Fábio Porchat, Lúcio Moro Filho e tantos outros. O Corte Seco, do Renato Tapajós, que hoje é um filme muito visto, muito discutido nas grandes universidades. Fala sobre a ditadura e fiz o Delegado Guimarães, que na verdade é o Delegado Fleury da época da ditadura. Gosto muito de cinema, também fiz muita televisão. Dentre os trabalhos de TV, fiz três novelas, Globo, SBT, Record, fiz para afiliadas também dessas emissoras, várias séries. Fiz um seriado muito legal, que é o Politicamente Incorreto, do Danilo Gentili, onde eu faço também um vilão, que é o deputado Norivaldo Bicheiro. E seriados fiz cinco ou seis, não me recordo bem, mas o importante é que agora trabalharemos juntos. Espero que dê certo.